Olá, sou a Liliane Matoso, esse é o canal Despertar Ser. Então agora mais um vídeo, né, estou inovando todos os vídeos em 2019. Esse vídeo é explicando o curso do Tarot Quântico. Se você quiser mais informações sobre o Tarot Quântico, você pode acessar o site www.tarotquântico.com.br. Ele tem todas as informações do que é o Tarot Quântico, como foi desenvolvido, todo o conteúdo do curso. Mas esse vídeo é um pouquinho para explicar um pouquinho mais sobre o curso. Então o curso tem acho que 12 horas gravada, 12 horas aula gravada. Então você tem acesso durante um mês ali. No curso eu explico e ensino os 22 arcanos maiores. O Tarot Quântico é feito, a leitura do Tarot Quântico é feita exclusivamente em cima dos 22 arcanos maiores. Todas as informações dos arcanos menores já estão conectadas, já estão inseridas ali na combinação entre os 22 arcanos maiores. Então ele é um curso de formação para que você seja um tarólogo, seja um tarólogo quântico. Então tem o significado dos arcanos maiores, tem o significado tradicional das cartas, o significado tradicional do tarô, e tem o significado quântico. Então você vai aprender o significado das cartas, você vai aprender o significado das casas da mandala, você vai aprender a tirar uma mandala, você vai aprender a observar na mandala a realidade futura, a realidade atual, a realidade futura, provável. Você vai aprender a ver o significado quântico dessas cartas, os comportamentos inconscientes que estão criando aquela realidade, e você vai aprender a identificar como se alterar aquela realidade. Quais são os passos que a pessoa tem que dar para mudar aquela situação? Qual é o comportamento, o condicionamento inconsciente que gera aquela situação e que a pessoa tem que mudar, tem que alterar? Então essa é a parte da mandala. Você também aprende as tiragens específicas, a leitura específica, que são as tiragens de três cartas que respondem qualquer tipo de resposta, de pergunta. Então nessa tiragem você também aprende o significado tradicional, você aprende a visualizar, interpretar o significado quântico, e você aprende a ver se há necessidade de alterar alguma coisa ou não, e se for necessário a alteração, o que eu devo alterar para que a minha realidade se transforme em algo positivo. Quando a gente explica parece que é difícil, parece que é um conceito muito amplo e que as pessoas vão ter dificuldade para ter essa informação. Na verdade não. Você fazer uma leitura quântica, ela é muito mais fácil do que uma leitura tradicional, por você ter a necessidade de ter uma conexão e de entender e de, entre aspas, decorar o significado de 22 arcanos, e não de 78 cartas ao total. Então isso é mais fácil. Se você consegue compreender que há ligação entre as cartas e identificar a ligação entre as cartas é muito fácil. Então quando a gente aborda a mandala, você consegue responder qualquer pergunta sobre qualquer tipo de setor, basicamente olhando quanticamente as informações da mandala. A mandala é diferente das mandalas tradicionais do tarô, ela é feita para essa leitura quântica. Então se você começa a usar a mandala com a leitura quântica, a mandala como é feita na leitura quântica, você consegue fazer naturalmente essa leitura do tarô quântico. Para que serve o tarô quântico? Para você dar direcionamentos, para você saber o futuro provável e para você saber o que dá errado, o que faz errado, o que está fazendo aquele futuro não ser positivo, não ser o que você espera, e que você então consiga dar um direcionamento de mudança, o identificar isso. Então a consulta quando você vai atender, ela deve ter a duração de uma hora, 30 minutos ou uma hora. Não faça consultas menores de 30 minutos, porque para uma leitura quântica não vale a pena. E não faça consultas menores de uma hora, porque o tarólogo e o cliente ficam cansados. Então eu abordo isso no tarô. O curso básico de formação, eu tenho acho que 4 ou 5 cursos diferenciados no tarô quântico. O curso básico de formação é para você aprender a jogar tarô quântico, para você aprender a jogar o tarô, com a leitura quântico, entendendo o significado tradicional, entendendo o significado quântico. Então esse curso já é o curso básico para você jogar. Os demais cursos são para quem querem mais informação e para quem quer utilizar o tarô quântico até como uma forma terapêutica, como acompanhamento ou de uma forma mais aprofundada. Você não precisa fazer todos os cursos para aprender a jogar. Eu sempre tive este curso de formação básico e depois de anos e anos que eu dava o curso, pelos pedidos dos meus alunos, pelas questões que eles queriam para ir se aprofundando como terapeutas, eu desenvolvi os outros cursos para ter esse adicional de informações. Então o curso é todo gravado, ele não é mais ao vivo, eu não ministro mais esse curso ao vivo. Nossa, já faz uns dois anos eu acho. Todas as pessoas que têm feito estão se dando super bem, elas aprendem a jogar, eu não recebo nem as questões de dúvidas porque as pessoas conseguem entender muito bem a explicação, a forma de leitura. Existe um grupo de estudos do tarô quântico no Facebook, todo mundo que faz o curso deve participar e se tiver questões, quiser tirar dúvidas, deve durante o período da sua vida entrar ali, perguntar, conversar. Tem milhares de questões sobre tiragens. Nossa, esse grupo é bem antigo, bem mais antigo do que o grupo da mesa, então nem me lembro que ano que ele foi montado, mas ele tem muitos anos. Ele já chegou a ter todas as pessoas que compravam o livro do tarô quântico, depois a gente eliminou e manteve só as pessoas que fizeram os cursos de formação. Então existem muitas questões ali de tiragens, muitas imagens de dúvidas e questões, e aí tem os comentários dos outros tarólogos. Então se tem uma pessoa que sempre está acompanhando, enfim, das postagens, se essa pessoa não conseguir responder, se as pessoas que estão ali não conseguirem responder alguma questão, ela vem e entra em contato comigo e eu auxilio ela na resposta necessária. Mas o curso é muito completo, ele é bem instrutivo, é para que você depois treine, logicamente você vai pegar esse conceito, você vai treinar depois na sua casa. Tarô é treino, tarô é tiragem, então você vai tirando, você vai tirando, você vai entendendo, você vai analisando e você vai fazendo as combinações e quando você menos percebe, você está jogando o tarô quântico, e você está jogando o tarô mesmo. É um curso para formar um terapeuta de tarô quântico, é um curso para você aprender a jogar para tirar para os outros, não só para você. As informações estão no site, se você quiser, lógico, mais informações, pode mandar contato pelo WhatsApp, a pessoa que cuida dos cursos e atendimentos ela está totalmente preparada para responder qualquer questão, e pode acessar os dois sites, Mesa Cristalina e Tarô Quântico, ambos vão levar você as informações do curso do tarô quântico. Espero que esse vídeo tenha tirado as suas dúvidas, que tenha sido instrutivo e que você tenha o chamado e a vontade para jogar tarô quântico. É uma delícia você poder dar direcionamentos, diretrizes e explicações para as pessoas. As pessoas se sentem muito gratas pelo que você faz, com uma leitura bem feita e com essa ajuda que você pode dar para o tarô quântico. A minha vida, eu não fui conhecida pelo tarô quântico, a mesa veio muito tempo depois, e a minha vida sempre foi ajudar as pessoas com esse tipo de leitura, e foi muito, e é muito gratificante. Eu ainda atendo, não tanto quanto atende antes, hoje eu atendo mais com a mesa, porque para o meu tempo é mais disponível, é mais fácil, mas sempre atendo pelo tarô quântico, e sempre que eu atendo as pessoas ficam extremamente gratas, por aquele momento, por aquele esclarecimento, por aquela ajuda que a gente dá. Então vale muito a pena, tá? É um curso que vale muito a pena, é um conhecimento que vale muito a pena, e é um tipo de ferramenta que você vai direcionar todas as suas terapias, todos os seus demais atendimentos, vale muito a pena. Fiquem com toda a luz do universo, obrigada, namastê.